Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí Se vocês gostando do vídeo dá aquele likezinho, aquele joia, entendeu? Podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito, compartilhar os vídeos, entendeu? Gostando do canal, comentários, críticas, sugestões, é tudo aceito Venho aí mostrando pra vocês aí o 1580 lá da firma, né? Deu um probleminha aí na mola mestra aí da dianteira Aí trouxemos aqui, a dona Rogéria pra poder mexer, né? Aí foi desmontado, olha aqui a mola mestra como tava quebrado A quarta também, profissional tá falando aqui, entendeu? E reforço também tava quebrado Aí galera, olha como que tava, ó, a beiradinha Aí daqui a pouco eles irão montar ela aqui toda Irão qualificar elas legais pra ser instalado no local E outra coisa também, ó Esse embuchamento do 1580 é muito vagabundo, galera Aí, ó, como que é? Não é pino, não é pino É parafuso, entendeu? E bucha Ele é muito ruim Quando conforme vocês começam a carregar muito peso Ele acaba estourando Ele não aguenta Ah, vou pegar o caminhão Vou pegar no chassi Vou jogar um óleo Jogou um óleo nisso aqui, filho? Vai estourar tudo Valeu, galera? Não tem lubrificação Daqui a pouquinho eu volto aí com continuação ao vídeo aí Um abraço aí do seu amigo Carlos Magera Beleza? Tô de volta aí, ó Mostrando pra vocês aí, ó Já tá sendo montado aí Verde de bola dianteiro Estão preparando aqui Estão selando aqui as partes Vão colocar aqui os pinos Pra travar as molas Entendeu? Aí vai utilizar agora o sargento ali Pra encolher aqui essa peça Pra poder encaixar direitinho Valeu, galera? Aí daqui a pouquinho eu volto aí Com eles colocando no local Vai ficar tudo beleza joia, valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí, meu amigo Um abraço aí Beleza? Continuando o vídeo aí Mostrando aí A equipe aí montando o feixe de mola No local aqui É meio complicado pra colocar Porque a direção você tem que jogar ela Primeiramente aqui pro lado esquerdo O lado motorista Virar ela todinha Pra poder passar com o feixe de mola Aqui, entendeu? Pra depois que ele alinhado E apontado ali na frente Voltar de novo A direção ao contrário Pra liberar lá atrás Pra o rapaz poder Encaixar ela lá E poder fixar no local Eles estão colocando ali Vai ficar lá Aí daqui a pouco eu volto aí Pra mostrar aí A continuação aí E a finalização do vídeo Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto, hein? Fala aí, galera? Tô vindo aí finalizando o vídeo aí Mostrando pra vocês, ó Foram feitos Estalou direitinho Com o embuchamento Tudo de novinho Mola mestre Zero bala Entendeu? Tudo show do milhão aí Valeu, galera? Apertado direitinho Ficou show de bola aqui o serviço Valeu, galera? Se vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Se inscreve lá no canal Comente Deixe seu like Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto, galera!